Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês basicamente um kit de iniciante todos os produtinhos assim que eu indico, que eu acho que é importante na hora de você começar a, né, entrar assim no mundo da maquiagem são alguns produtinhos que eu acho que valem a pena você investir quando você tá começando, que realmente fazem diferença na maquiagem, tem vários outros produtos que eu podia falar aqui pra vocês que são fundamentais, que eu amo, que eu adoro que hoje em dia eu não vivo sem, mas que eu acho que não são necessários na hora que você tá começando a se maquiar e que podem acabar te atrapalhando de alguma forma por você não saber usar e aí você achar que a maquiagem não tá legal e que você não sabe fazer uma maquiagem, mas eu acho que a maquiagem você vai aprendendo eu acho que a maquiagem é técnica e é treino, quanto mais você treinar e quanto mais você fizer daquilo dali, você vai se tornando melhor, sabe? Muitas meninas me mandam mensagem falando nossa, quero aprender a maquiar, gente pega a maquiagem e testa tenta, maquiagem é tentativa tentativa, erro, muitos erros e demaquilante na cara pra tirar tudo que você faz de errado e é isso aí, seguimos em frente se você já gostou da ideia desse vídeo não esquece de deixar o seu like aqui pra mim que é super importante não esquece de se inscrever aqui no canal e é isso, vamos começar ah, também me siga lá nas redes sociais que sempre tem coisinhas novas e eu sempre dou dicas também de produtos e de make e de looks e várias coisas, dá uma entradinha a primeira coisa que eu acho que vocês precisam ter é uma aguinha micelar ou um demaquilante eu indico mais a água micelar porque eu acho que ela faz tanto papel antes da maquiagem que você consegue passar a água micelar e já limpar o rosto pra depois começar a maquiagem isso também é um passo super importante que muita gente deixa passar e eu deixava passar quando comecei a me maquiar mesmo que você tenha acabado de passar o seu sabonete pro rosto a sua pele ainda vai ter resíduo de alguma coisa ainda vai tá com poeira e a água micelar ela ajuda a tirar todas essas sujeiras pra poder depois vir com a maquiagem então eu acho que ela é um produto que é muito bom de você ter de você investir que você consegue limpar a maquiagem antes e também limpar a pele depois que você tirar a maquiagem aí a segunda coisa que eu acho que é importante mas assim é importante mas não é fundamental eu sempre falo isso pra vocês o primer na minha opinião ele não é fundamental tem muita gente que não passa primer eu acho que o primer pode ser sim um aliado ele pode te ajudar na hora de começar a fazer sua maquiagem um porque ele minimiza os poros então se você tem os poros muito abertos eu acho que vale a pena e também se você tem a pele muito oleosa eu acho que também vale a pena investir pra poder ter uma base matificada sabe e também ajuda bastante a maquiagem a durar então eu acho que é um passo importante como eu já disse mas não é fundamental o terceiro produto vocês já devem imaginar que é a base a base pra mim é uma das coisas assim mais importantes porque é a base da maquiagem como o nome já diz gente não adianta nada você ter a melhor paleta de sombras do mundo e a sua base está horrível você tem que achar aquela base que você gosta muito se você está pensando em investir uma base cara eu acho que uma dica que pode ser muito boa é você ir na loja testar a base e passar o dia com ela uma porque você vai conferir se é realmente a sua cor porque normalmente a luz da loja é horrível e você não consegue ver se a sua cor é aquela cor mesmo dois porque se você está pensando em investir é um dinheiro muito caro pra você não gostar da base depois e três porque você vai conseguir ver como é que a base se comporta na sua pele se é realmente do que jeito que você esperava não adianta eu chegar aqui pra vocês e falar ah, essa base é muito boa se você não testar e não ver como é que ela funciona na sua pele porque a minha pele é uma e a sua pele é outra a quarta dica é o corretivo pra você que está começando é legal você começar com algum que seja do seu tom porque de repente se você jogar um corretivo que seja muito claro na sua olheira dependendo da sua olheira vai ficar cinza sabe? então o ideal é que ele seja um tom abaixo da sua base porque isso ajuda a corrigir dá um pouquinho de iluminado mas também não fica nada que deixe a sua pele cinza e se você compra a base 2 compra o corretivo 1 que vai dar uma iluminada isso foi só um exemplo tá gente? porque eu não sei qual base é 2 e o corretivo é 1 quarta dica é o pó o pó é uma coisa que divide muitas opiniões porque o pó depende muito do seu tipo de pele na minha no caso é oleosa e eu moro em cidade litorânea no Rio de Janeiro então realmente não tem como eu ficar sem pó mas eu acho que se você tem a pele normal você pode dispensar esse item da sua necessaire porque não vai influenciar em nada eu vejo muitas meninas trocando a base pelo pó eu nunca fiz isso porque eu sempre acho que a base é como eu já disse é a base lógico que se você quiser uma cobertura que seja mais leve eu acho que na base você pode trocar pelo baby cream mas não pelo pó eu acho que o pó não cumpre o papel da base sabe? essa é a minha opinião pode ser que você não ache isso e tudo bem também uma das coisas que tá super em alta e continua super em alta que é o contorno mas eu acho que se você não tem habilidade nenhuma com contorno não precisa passar contorno você pode fazer o contorno do seu rosto com blush que é uma coisa que minha mãe fazia em 1900 e pouco e tudo bem dá certo até hoje também o ideal é você ter um blush que seja neutro que você consiga usar em diversas maquiagens eu adoro esse aqui que ele tem um fundo mais pêssego tá vendo? então dá pra realmente eu fazer o contorno do meu rosto não vai fazer o contorno do seu rosto com blush rosa rosas no geral normalmente não ficam tão legais assim em contorno é mais quando tem um fundo assim mais alaranjado um fundo mais pêssego que fica legal se você tem pele morena ou se você tem pele branquinha dá pra você investir eu sou a louca da sobrancelha então eu acho que vale a pena comprar sim um kit de sobrancelha esse aqui é o da quem disse perenice e é um dos meus favoritos eu acho que é muito mais fácil quando você tá começando a aplicar com sombrinha por quê? se você fizer alguma misteira você vai lá passar a mão assim e dá uma enganadinha e sumiu sabe? quando você passa o lápis pra você tirar ai não sei gente eu não gosto muito de lápis então talvez essa dica aqui não seja tão parcial assim mas eu acho que o lápis é bom na pressa só que eu acho que as vezes você pode fazer grandes besteiras com o lápis ai pincel que você precisa ter selecionei aqui dois calma que eu perdi o outro eu acho que é super importante você ter um bom pincel de base mas não é fundamental porque você também pode aplicar a base com os dedos só que eu acho que faz muita diferença quando você tem um bom pincel sabe? você sente a diferença as vezes você não gosta da base que você aplicava com o dedo que você aplicava com um pincel que você não gostava e ai você descobre um pincel que você ama e aquilo dali muda a sua base porque realmente era o jeito que você tava aplicando pra aplicar a sombra eu acho que é muito legal você ter um pincelzinho assim super gordinho de esfumar isso vai te salvar num nível que você não tem noção você passa a sombra e você esfuma numa facilidade que você não vai sair com a maquiagem marcada e o outro é um pincelzinho assim de serradas curtas quanto mais o pincelzinho for juntinho é melhor de você aplicar a sombra porque a sombra fica mais pigmentada e ele sendo assim fininho você consegue aplicar aqui embaixo também então é um pincel que tem bastante versatilidade são dois pincéis que são super bons de você ter na sua necessaire delineador não é uma coisa fundamental porque o delineador ele pode ser seu pior amigo quando você não sabe se maquiar né? eu até pouco tempo atrás eu tinha medo de delineador eu achava que ia passar delineador e ia acabar com a minha maquiagem porque eu não ia saber passar eu acho que um dos mais fáceis na hora de você começar a se maquiar é o em gel ou em caneta o líquido é perigo pra você que tá começando a se maquiar então tenta aí ou no em gel com um pincel que seja bem fininho de maquiagem ou em uma caneta que seja bem firme bem precisa que eu acho que vai te ajudar ou também começa com um lapizinho preto e depois vai passando pro delineador máscaras de cílios eu tenho certeza que você tá começando a se maquiar com certeza você já passou máscara de cílios na vida que eu acho que é o primeiro item de maquiagem que você compra né gente que nem se maquia direito usa máscaras de cílio inclusive eu não passei máscaras de cílio hoje a última coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa palhetinha aqui na verdade você não precisa ter essa palhetinha mas a intenção é que você tenha uma palheta neutra essa por exemplo tem ó preto tem marrom tem marrom mais clarinho aí tem rosa vermelho ela é muito neutra ela tem vários tons que você consegue brincar muito então procura uma palheta que seja assim mas se você tiver que investir em uma sombra pequenininha investe em alguma marrom lógico que ele depende da tonalidade do marrom mas o marrom ele consegue ser muito neutro pra todos os tons de pele não vou falar iluminador se você me acompanha aqui você sabe que eu amo mas eu acho que não é uma coisa que vai ser a primeira coisa essencial que você vai comprar então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante não esquece de se inscrever aqui no canal e também ative as notificações porque você sempre sabe quando tem vídeo novo aqui e é isso a gente se vê no próximo vídeo até lá